Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera. E hoje, estamos aqui mano, no All Stars Tower Defense, porque mano, tenho que conversar com vocês sobre a atualização de All Stars Tower Defense, beleza galera? Então, já vai deixando o likezão mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, olha a playlist do canal mano, que tem muita coisa boa, beleza galera? Cara, saiu novas imagens da atualização do All Stars Tower Defense, lá no Discord do All Stars, né? Obviamente, não ia ser no Discord do Anime Mania, né rapaziada? Pelo amor de Deus. Então família, já está confirmado que teremos o RAID 3, tranquilo? RAID 3 já é confirmado no All Stars Tower Defense, e cara, como muitos de vocês sabem, RAID é uma parada complicada para a gente estar pensando, porque sinceramente, fica complicado porque teve o Trial 2, se não me engano, foi o Trial 2, Trial 3 na verdade, que foi muito complicado para a gente estar passando, muito complicado, a gente passava horas e horas até conseguir, mano, terminar e pegar o Dom Flamingo, eu acho que foi um dos mais difíceis que a gente já teve no All Stars Tower Defense, galera. E cara, eu espero que não venha um novo Trial igual aquele que deixa a gente horas e horas e horas e horas jogando para estar conseguindo passar, porque galera, mano, é muito difícil alguém estar podendo ficar esse tempo todo no PC, principalmente, e no celular, galera. Esse pessoal que não tem como, tá ligado? Não tem essa opção. Bom, isso aí, mano, complica demais para eles, eu acho que, mano, o jogo pode ser igual para todos, né, galera? Eu acho que deve ser igual, então, eu espero que eles tomem cuidado. Esses últimos, cara, RAID, MODE, eu tô achando muito divertido de estar se jogando, sendo sincero aí, mano, com vocês. Eu acho que tá sendo uma gameplay bem fluida, tem suas dificuldades ali, mano, em alguns pontos, que você precisa ter certos personagens, mas também, cara, tem outros pontos que a gente consegue ficar ali, mano, tranquilinho jogando. Então, eu acho que, mano, esse é o futuro, tá ligado? Não tem naquela gameplay muito, muito, muito tarot em RAID, porque, cara, teve o RAID que a gente passava uma hora jogando, mas era tranquilo. Outra, a gente ficava dias e dias, dias, passando ou tentando pegar esse, colocando level maior, até que veio o Gony Freeze e deixou tudo muito mais fácil para o Trial 3, né, galera? Então, galera, Trial 3, RAID 3, na verdade, eu acho que o Trial 3, galera, os triais, eles acabaram, família. Acho que a gente nunca mais vai estar vendo o Trial, cara. Eu fico meio triste por isso, mas fazer o quê, né, mano? Então, RAID 3 confirmado aí no nosso Style Defense. Só que tem uma questão que o pessoal ainda não sabe qual é o personagem da imagem. Acho que é o personagem que teve mais difícil para a gente estar descobrindo, beleza? Então, vê se vocês me falam aí, galera, ou até esse vídeo devem ter descoberto. E tem um pessoal dizendo que pode ser o Katakuri, ou o famoso Katatal, beleza, rapaziada? Então, a gente vai ficar de olho aí. Talvez sejam o Katakuri. O que vocês me dizem, rapaziada? Tá meio estranho para ser o Katakuri. Tipo, pelo cabelo pode até ser, mas eu acho que pela forma do corpo talvez não seja. Mas a gente está aberto a tudo, beleza? Mas o que o pessoal está mais desconfiando mesmo é o Katakuri como o Trial 3 e até, mano, o animezinho dele. E vamos estar vendo o que a gente vai estar ganhando. Mas lembrando, galera, vai vir personagens para a gente estar pegando no Trial, no RAID, com certeza, óbvio. Então, eu já não aconselho vocês darem aquele hypezinho para que o personagem seja forte, tá ligado? Não, não tem como, galera, o personagem de RAID ser forte. Tranquilo? Isso aí, mano, vocês podem ter total absurda certeza. Se vier um personagem forte para RAID, mano, vai estar quebrando o jogo. Vocês podem ter certeza disso. Porque o RAID pode ser uma coisa mais fácil de estar se pegando ali. Você não conta tanto com a sorte. Se tiver alguém ali, mano, te carrega se você tiver os personagens certos. Não é como ficar ali, mano, pegando as gemas e tal. Eles não querem que você deixe de pegar as gemas, obviamente, né, rapaziada? Então, fiquem ligados nisso. Então, com certeza, galera, não teremos aí, mano... Como eu posso dizer assim, mano? Gameplays fluídas, beleza, mano? Porque, mano, o RAIDzinho, eu acho o RAIDzinho muito chato, galera. Eu acho muito chato a gente ficar ali, mano, horas e horas, dependendo de como for. Isso aí é meu feels bad. Isso aí eu acho muito feels bad e não curto muito, não. Tranquilo? Então, a gente tem que olhar agora, galera, pra uma outra imagem que eles também colocaram. Beleza? Eles colocaram aí, mano, uma imagem de um cara com espada. Eu acho que é um cara, não sei. Então, estão falando que ele pode ser de Fate, beleza? Do anime Fate. Então... Ou é o Fate do anime. Sei lá, cara. Não sei se o Fate é o cara... Ninguém sabe muito sobre esse anime, beleza, galera? O pessoal lá no Discord não sabia muito sobre esse anime. Não conhece esse anime. Então, diga aí nos comentários, galera, se também aparenta ser... Ah, pra ver se aparenta ser, tranquilo? Então, diga aí nos comentários o que você acha que são essas duas imagens. Se vocês concordam comigo e com os inscritos que falaram aí, mano, que pode ser o Katakuri, lá na primeira imagem, beleza? Do RAID 3. E o personagem de Fate aí, mano. Ou Fate... Sei lá, cara. Não sei. É muito louco. Isso. Beleza? Então, diga aí nos comentários. E, galera, já pensando nisso, podemos ver novos personagens desse anime, obviamente. Porque quando vem um novo anime, pelo menos acompanha uns três personagens dele. Então, vamos estar esperando aí, mano, aguardando novos personagens de novos animes chegando aí, mano, no All Stars e tal. E a Defense. E vamos estar aguardando também os outros cinco estrelas, né, galera? Pelo amor de Deus. Goku Blue. Eu acho que são personagens aí que a gente tem que ficar bem de olho sempre, 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 sempre. E, mano, pelo amor de Deus, coloca logo isso aí, All Stars. Eu não aguento mais, meu parceiro. Eu não aguento, não aguento, não aguento. Coloquem aí pra mim, pra eu estar ficando feliz junto com meus inscritos. Que a gente vai ficar muito feliz, obviamente. Beleza? Galera, o que a gente pode também estar concordando, já tendo certeza que pode estar vindo, é Story Mode. Mano, será que vai vir um Story Mode aí, mano, do Katakuri, se ele vier? Talvez. Pode ser. Talvez de Fate. Pode ser também, galera. Podemos ter novos animes aí, mano, chegando. Então, novos Story Mode. Novos personagens diferentes aí, mano. Vamos ver se vai ter algum muito forte pra combater o meu Mustang. Mano, que Mustangzinho. Não tem como, rapaziada. Mustang é OP demais. É um dos personagens que eu mais gosto aqui, mano, no All Stars e Star Defense. E vocês sabem disso, né, mano? Pelo amor de Deus. Não tem como, não tem como. Mustangzinho é o brabo dos brabo, rapaziada. Então, a gente pode estar esperando o Story Mode novo. A gente pode estar esperando também, galera. Código de gemas, meu amigo. Código de gemas, rapaziada. Código de gemas, código de gemas. A gente está muito perto de estar chegando a um milhão de visitas, se eu não me engano, no All Stars e Star Defense. A gente está com 982 mil, pela última vez que eu vi, não me recordo. 892 mil. Sei lá, mano. Algo desse tipo. Então, galera. Cara, chama todo mundo aí, mano, pra estar visitando o All Stars e Star Defense. Porque aí, mano, vai estar vindo um code de gema. Big code. Mano, big. Vocês sabem, mano? Big é grande code de gemas, tá ligado? Caraca, mano. Imagina a gente ganhar 2.700 gemas. Vai ser muito louco, galera. Vai ser muito louco, muito louco. Então, pelo amor de Deus, compartilha aí, mano, com os seus amigos. Vamos estar, mano, chamando o máximo de pessoas que a gente pode. Porque, mano, eu quero o big code. Eu tenho certeza que vocês querem também o big code. Pessoal de celular aí, mano. Reza demais pra esse big code estar chegando no All Stars e Star Defense também. Eu tenho total, absoluta certeza disso, galera. Vai, fala pra mim. Vocês estão no tom, 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 tom. Eu estou ligado, rapaziada. Eu estou ligado nesse esquema aí. Pelo amor de Deus, galera. Visita o All Stars e Star Defense. A gente precisa de um milhão de visitas pra estar saindo o big code. E eu espero muito esse big code. Tranquilo, galera? Pelo amor de Deus. Personagens 6 estrelas, galera. Não tem muito o que comentar por hora ainda. Porque eles, normalmente, falam muito bem perto da atualização. Então, só perto da atualização que a gente vai saber. Eu já estou aí, mano, com uns 8K e poucos de gemas pra gente estar, mano, gastando aí. Pegando os novos personagens. Mas, tipo, é meio triste porque eu não consegui farmar em live. A live caiu. Deu problema no programa. Não consegui ficar muito farm também. Então, estou com uns 8K e vou tentar farmar um pouquinho antes também. Pelo menos 9Kzinhos de gemas pra atualização. Pra gente estar conseguindo pegar muitas e muitas coisas. Quase tudo. Se a gente tiver sorte, galera. Se a gente tiver sorte, a gente vai pegar tudo com 9K de gemas. E se a gente não tiver sorte, como a gente normalmente não tem sorte. Principalmente eu. Eu odeio não ter sorte em nenhum jogo. Mano, Anime Mania não tem sorte. Não tem sorte. Nossa, está a Defensa. Então, eu espero conseguir aí, mano. Pelo amor de Deus. Porque, mano, na outra atualização eu passei a fome das fomes das gemas, galera. Ficou faltando gemas. Tive que farmar. Foi horrível, galera. Foi horrível. Tive que gastar até comprar por 80 Robux, tá ligado? Então, porque, mano. Já estava quase no... Mano, faltava pouco por 2.600 gemas, tá ligado, rapaziada? Sei lá, eu girei com 2.600. Eu falei, mano, vou ter sorte. No final, não tive sorte. Então, F Chico. Beleza, galera? Então, é isso, galera. Personaizinho de Fate. Talvez Katakuri no Raid. Vamos estar esperando aí, mano, um novo story mode. Novos personagens de Fate do anime aí, mano. Que muitos não conhecem. A partir de agora, vai conhecer. Então, possivelmente, vai ficar um pouco famoso aí, mano. Entre vocês, inscritos, galera. Não, pode falar, mano. Eu tenho quase a absurda certeza que deve ficar famoso entre vocês aí. Porque eu estou ligado que vocês são muito animeiros, tá ligado, rapaziada? Vocês são muito animeiros. E aí, mano, eu gosto dessa parada aí, mano. Junto com vocês. Beleza, galera? Então, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a sua opinião aí, mano. Sobre a atualização de All-Star e sua defensa. Sei que tem muita gente triste com All-Star, né, mano. Tá muito difícil de estar farmando. 40 minutos é muito chato. É meio complicado aí, mano. Pra quem joga mobile. Pra quem não tem um PC muito bom junto com mobile, obviamente. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aí nos comentários o que você acha que vem no Raid. O que você acha que lá, mano. Se é o personagem de Fate. Ou o Fate, mano. Eu não sei, tá ligado? Não sei, não sei, rapaz. Eu tô falando aqui. Mas, galera. Muito obrigado aí, mano. Todo mundo que compartilhou esse vídeo. Todo mundo se inscreveu no canal. Ativa o sininho. Mano, deixa o likezinho nesse vídeo. Olha os videozinhos de hoje aí, mano. Que já teve videozinhos de anime e mania. Dos novos personagens. Muito brabo. Então, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá dando essa força aí. Agradeço a todos vocês de coração. Espero que vocês tenham gostado do canal aí, mano. Espero que vocês curtam os videozinhos. Blocks Frutas. Kingpiece. Anime Mania. All-Stars. Então, acompanha as livezinhas. Que vai voltar, né? Não, galera. Então, muito obrigado aí, mano. Todo mundo que participou desse vídeo. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho. E tamo junto, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço. Ah, mano. Será que o PVP vai atualizar também? Será que ele vai ficar saindo beta? Mas é muita pergunta também. Beleza? Então, galera. Likezão. Comenta. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho. Muito obrigado, mano. A todo mundo que gostou desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo. E fui!